a criptomoeda Shiba Inu mais de 140 mil por cento e esse é o crescimento da criptomoeda Shiba Inu chegando a quatro anos de desenvolvimento a criptomoeda Shiba Inu está comemorando o pessoal os quatro anos aí de nascimento e isso aqui a gente coloca que os dados que é o próprio Shiba que oficial que tu e tô para gente os dados oficiais dela aqui no seu Twitter e também a gente vai falar sobre o mercado cripto que tá acontecendo com o mercado que o Bitcoin vai continuar subindo o seu Bitcoin vai cair galera a gente sempre traz análise para você diária aqui também do Bitcoin bem fundamentar para vocês entenderem e também dados do pey Hall que foram lançados hoje aí pelo Federal Reserve e o que que pode acontecer com o mercado após esses dados aí pey Hall que for lançado aí o que que pode acontecer no mercado cripto não esquece aquele like e se inscreva aqui nesse canal galera muito importantíssimo então tá aqui a criptomoeda Shiba Inu faz quatro anos de idade galera eles alcançaram mais de 150 milhões de por cento de alta isso meu 150 milhões de por cento então é imparável mais de 3.8 milhão de pessoas dentro do Twitter oficial construir sistema shibari e vários toques nft metaversos e horizontes que estão para chegar então são quatro anos de aniversário da criptomoeda Shiba pessoal eu tomando Shiba aqui que a gente acompanha um bom tempo é o nosso carro-chefe que a gente coloca muita grana na criptomoeda Shiba e espera que ela alcance ali muitos patamares maiores quando chegar o bom Market tá então esses são os números né do sistema shibir do Shiba Inu Shiba Inu Shibari tudo mais e aqui também fala que esse 150 milhões de por cento é interessante né em apenas quatro anos de desenvolvimento do ecossistema shibari Shiba Inu Shiba Inu Shibari na verdade chegou ano passado né galera o Shibari ainda não vivenciou ali né a camada dois da rede da seja do mar mais é a gente ainda não vivenciou um bom Market porque ainda não não estamos em bom aqui lembrando para vocês que a gente fala para vocês correlação para nós chegamos ao BomSmart é a questão ali da taxa de juros dos Estados Unidos e também aí a economia Americana no se e hoje é alguns dados bem importante que a gente já vai ver aqui e de acordo com o Twitter né 150 milhões por cento em quatro anos de 2020 né que foi lançada que eu tomara Shiba Inu Shiba Inu Shiba Inu Shibami é uma criptomoeda Shiba Inu e esperamos que no próximo né boom marketing galera a gente traga aí boas notícias do sistema shib se a criptomoeda Shiba Inu já está aqui há quatro anos né passou por esses perrengues do mercado passou pelo primeiro boom marketing ali onde teve uma alta muita gente ficou milionário depois caiu muito né vem ali procurando fundos teve algumas altas no meio desse aí dessas dessas quedas e agora estamos aí vivenciando mais uma vez aí o Bitcoin tentando procurar patamar de 100 mil dólar até 200 mil dólar no próximo Marte quanto será que vai chegar criptomoeda Shiba Inu próximo boom marketing galera quanto será quando quiser vai cortar e isso é importante saber porque a gente sabe que agora nesse próximo do marketing como eu falei para vocês nós vamos ter com o sistema shib se vai no que que a gente vai ter junto com eles as queimas tá queimas e diminuição da quantidade de tokens né esse Twitter aqui o cara colocou aqui uma informação muito importante tá que eu vou passar aqui para vocês que a quantidade de queima que vem acontecendo nos últimos últimos tempos aí da criptomoeda Shiba Inu e baleias também que vem entrando no sistema shib bar mas a quantidade de queimas vem aumentando cada vez mais são aquele colocou esse post aqui para gente ver ó são mais de 379 milhões de token queimados apenas nesse mês e 178 transações quer isso quer dizer as queimas acontece também chibar então chibar vai ter batendo para o marketing de o sistema shibaru um criptomoeda Shiba Inu e esquemas aumentar muito então no próximo Alex no próximo boom marketing podemos esperar muitas altas assim Ah mas quando que vai ser o próximo marketing é muita gente quer saber né a quando que vai ser como eu falei para vocês o Bitcoin galera sobre a relação que do preço Bitcoin sabe o Bitcoin ainda não está em tendência de alta a gente falou várias vezes para ter que tomar cuidado aqui não estava nesse topinho aqui nós podia corrigir com Bitcoin e realmente estamos corrigindo e podemos chegar até 50 mil ou quem dirá até 50 mil dólar então nós vamos passar por um tempinho aí o mercado cripto bem instável né bem bem instável e também não só o mercado cripto mas muitas pessoas também vão um pouco sair do sistema também é várias criadores de conteúdo canais do YouTube também vão ter ali perrengues também nesse meio de caminho porque não vai ter alta tão fácil tá galera muita gente achando que já ia ter alta né eu vi ter algumas pessoas falando não já vai ter alta já já vai vai estourar para oitenta mil dólar amanhã ou semana que vem agora é alta agora foi aprovado o etf do interior vizinho que vai dizer que você manda retrasar atualizando já que nós vamos ter uma baixa e uma baixa forte abaixo não tá não tá querendo se conseguir consolidar uma alta o mercado cripto porque realmente não estamos indo marketing o marketing após rompermos 69 mil dólar e se manter pelo menos uma semana naquela região ali e ainda o cara que for botar dinheiro ali né para investir ali em qualquer outro sistema cripto aí para médio e longo prazo tem que ter peito né porque para colocar ali por exemplo 10 20 mil reais ele dizer eu sustento aqui eu sei que aqui daqui indiança vai subir botar grana ali botar 100 anos mais raios que o que o cara tiverem o cara tem que ser peito daí porque realmente tem que ter coragem aí para botar aqui ó para arriscar né de derretimento de novo porque a gente sabe que o reteste acontece uma duas três vezes até furar o 79 mil dólar nunca fura de primeira e na regra do mercado do mercado do 3 na segunda vez também engana não fura então pode ser que da terceira vez furamos 70 mil dólares subimos para um bom marketing quem sabe né que ela é mais o que o que dita as regras é o mercado do peyral é o mercado dos Estados Unidos é o mercado porque é os a taxa de juros e o homem já falou né o dia meu Paulo já falou não vamos ter corte de juros esse mês ponto final não vai ter corte dois por cento é o caramba vamos colocar aqui para vocês entenderem bem que não vai ter corte de juros ainda esse ano então quer dizer o que quem tiver peito e coragem de arriscar seu patrimônio ali é colocar em cripto agora que bota ele então tem esse risco e coloca esse risco ali eu que não sou né nenhum doido de colocar agora nesse momento aí arriscar ali no Bitcoin ou no próprio eterno outras moedas aí que a a gente faz análise aqui a gente sabe qual quais são elas que podem ter um derretimento fortíssimo e por isso que a gente fala para vocês ire guardando criptomoeda shib porque criptomoeda shib apesar de pesar já está no fundo então para quem compra criptomoeda no fundo a gente já sabe quem compra fundo tem um risco de amanhã depois acordar ali com alguma grana boa no bolso e quem compra topo né aqui é isso dizer que eu queria quem encontra o topo encontro que trupeca no topo e cai é o que a gente fala aqui quando você compra topo aqui nem aconteceu aqui vamos só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando vou colocar aqui os últimos um mês aqui ó aqui o último topo de shib que eu que encontrou o topo aí eu vou comprar tá vindo usar ninguém aqui ah vou comprar no topo aqui o cara tá vindo aqui faceira né a shib subiu tib subiu o cara vai caminhando aqui trupeca no topo e cara cai de cabeça no chão né porque o cara não estudou no mercado não viu que o topo é o topo né que você encontrar o topo você vai cair junto com o topo e aqui né na situação do shib hoje né tinha um topinho aqui aqui vamos colocar que é o segundo um topinho então o cara tá aqui encontrou topinho Zé ninguém encontrou topinho aqui mas só que esse topinho aqui não foi nada para ele porque um pequeno tombinho né eu tomo aqui tropequei mas eu levanto aqui já não cara trupeca aqui já não levanta mais então agora agora que o cara que tu picou né e começar a repensar e pensa por o mercado para voltar subir quando vinha alto então aqui já fica mais de fato melhor para ele comprar shib porque estamos bem na baixa ou se eu tu ficar aqui eu vou dar uma agora daqui eu posso dar uma pequena tropecada só porque aqui o fundão então se eu der uma se eu der uma tropecada meio que não cair levantar novamente o meu Deus pegar uma alta muito grande e subir muito rápido então dá para aqui o melhor dos melhores momentos compartilhar agora agora aqui em topos não adianta querer comprar topo como eu falo para vocês comprar topo é tropecar e caída desse que a gente criou o que a gente fala aqui sobre isso a gente criou se dizer aqui para você entender e gravar mais rápido né quando vocês viram uma moeda e ver opa mas tá muito alto esse preço aí se eu comprar aqui é topo então se eu comprar no topo se eu tropecar que eu vou cair não levanta mais então é só para você ter uma ideia do que a gente passa no mercado que precisa entender como é que funciona e esse relatório do sábado saiu aqui galera do do pay hall aqui não agrícola né situação tá feia tá galera situação complicada pay hall aqui saiu é os dados sempre é deixando dúvida né para os investidor e ele vem abaixo do previsto com 114 mil vagas não agrícolas desempregados quatro por cento então a taxa de desemprego que o pay hall inglês a taxa de desemprego tá estranha lá nos Estados Unidos lá 114 mil não não estão empregados então quer dizer que esse relatório do departamento de trabalho tá estranho esses dados cada vez vêm mais preocupantes e o mercado cripto enxerga isso como forma de não vou colocar dinheiro porque se eu boto o dinheiro aqui né os cara grande ele só bota 100 200 mil e eu vou cair é topo ainda ainda topo do mercado eu posso pegar eu posso pegar mas no fundo quem sabe um fundo lá dos 39 mil dólares do Bitcoin quem sabe um fundo dos 48 mil dólares é isso que eu quero que vocês entendam galera é a situação no mercado é essa o Shiba Inuta como fala para vocês dá para dar para ir aportando porque nós estamos bem no fundão como eu mostrei que para vocês estamos no fundão bem perto do fundão não é bem fundão mas já estamos perto então valeu valeu muito a pena e quatro anos com a criptomoeda que está aí no mercado não é qualquer criptomoeda que chega quatro anos no mercado então se ela tá quatro anos no mercado quer dizer o que ela tem potencial nos próximos quatro cinco anos está aqui e tem potencial de estar fazendo o que ela tá fazendo é que sistema metaverso é plataforma de pagamento então tenha potencial de lá no futuro com camada dois ela ser uma das principais cripto junto para disputar no mercado galera vou ficando com o vídeo é isso aí e valeu o que legal essa ações é a